Colusão na área do Olaria. A bola sobra na direita e Perivaldo manda de volta para a área. Os becs sobem para cabecear e o juiz marca pênalti. Mendoza cobrou e marcou seu terceiro gol no campeonato. Agora o lançamento de Mendoza para Gil, que avança livre e dá um bom passe para Dé. Dé, mais livre ainda. Dé dá um lençol no goleiro Hernani e marca seu primeiro gol no campeonato. Mais uma arrancada de Perivaldo, que deixa a bola com Dé na entrada da área. Dé dá uma volta, passa pelo meio de três becs, entra na área e toca muito bem contra a saída de Hernani. 3 a 0, Botafogo. 3 a 0, Botafogo